E de Chapecó, vamos para Balneário Camboriú, para dar o boa tarde para ela, Juliana Sene, porque ela vai falar de hoje o dia D da multivacinação para crianças e adolescentes. Então, papai, mamãe, criança não vai sozinha para o posto, você precisa levar, você precisa vacinar para prevenir a sua criança e para que ela não precise passar por uma situação mais grave, né, Juliana Sene? Tem que levar o filho, a filha para o hospital, dependendo da situação, aquela correria, ah, não tem vaga, aquela o tempo todo lá, esperando para ser atendido, vacina antes, vacina e proteja o seu filho, a sua criança, o seu adolescente que você tem em casa. Juliana Sene, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde para você e para todos, estou ao lado aqui, inclusive do Zé Gotinha, ó, ele veio dar uma boa tarde para você também, e sempre quando ele aparece, a gente já sabe, é que começa uma campanha de vacinação. A campanha de multivacinação das crianças, ela inicia na segunda-feira, o dia D nacional vai ser no dia 20 de agosto, mas Balneário Camboriú fez dois dias D, e um deles é hoje sábado. Agora eu vou dar uma voltinha aqui para mostrar onde está acontecendo, é no posto de saúde central aqui de Balneário Camboriú, atendendo desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, vou entrar aqui para mostrar para vocês, nesse momento, como é Balneário Camboriú, nessa cidade maravilhosa, o que acontece? Olha só como é que está o posto vazio, só as funcionárias aqui trabalhando, mas de manhã tinha movimentação de crianças, Zanotto, e também a informação é que o povo aqui de Balneário Camboriú gosta de se vacinar à tarde, porque de manhã eles vão para a praia, mesmo com um dia que nem hoje, dublado, vão para o restaurante, vão para o café, e só à tarde daí é que eles vêm tomar vacina. Então as crianças devem vir hoje aqui em Balneário Camboriú para ter essa oportunidade de colocar o calendário vacinal em dia. O que é que está acontecendo em todo o Brasil? É um cenário nacional preocupante, viu, Zanotto? Muitos pais deixaram de levar os filhos para tomar as vacinas que estão no calendário, que são preconizadas e obrigatórias. Uma delas, a poliomielite. Então, o que acontece? Agora está tendo essa campanha para mobilizar os pais a fazerem esse retorno dos filhos para as unidades de saúde. Então hoje o atendimento aqui até às 5 horas da tarde, e na segunda-feira então começa essa campanha em todas as unidades de saúde de Santa Catarina do Brasil, para que os pais possam regular essa situação dos filhos. Eu falei aí da poliomielite e há uma grande preocupação com essa situação exatamente porque há um risco de que essa doença, que é a paralisia infantil, que está erradicada no Brasil, retorne, como está acontecendo em outros países, inclusive da Europa, onde tem uma baixa vacinação. Aqui no Brasil, então, há essa preocupação e por isso esse reforço do Ministério da Saúde. É só trazer a carteirinha de vacinação dos filhos, o documento com foto, então, aqui em Balneário Camboriú, facilitando ainda mais a vida dos moradores. E só para fechar, então, faço esse convite para os pais aqui em Balneário Camboriú e lembro também que é preciso tomar a vacina porque é um direito da criança e a Secretária de Saúde, agora há pouco, ela esteve aqui conversando comigo e disse que muitos pais estão confundindo aí as situações. Alguns acham que os filhos têm que tomar a vacina da Covid juntamente nesse calendário e não. Na verdade, o que é obrigatório é sim tomar essas vacinas que estão no calendário nacional e a da Covid ou da gripe são vacinas ainda opcionais, mas é claro que a gente sempre faz o reforço porque vacina é segurança, vacina é o direito de que a criança vá ter saúde, não vá pegar essas doenças, mas é bom deixar bem claro porque muitos pais acham que o filho vai ser obrigado a tomar a da Covid e, na verdade, as que são obrigatórias hoje são desse calendário, tá? Então, inclusive, para fazer a matrícula dos filhos, tem que estar com todas essas vacinas em dia. Fica aí o convite e lembrando que hoje também as crianças, os adultos que passarem por aqui e quiserem tomar a vacina da Covid-19, ela está disponível, inclusive vão ser muito bem atendidos pelas profissionais que estão aqui. Volto com você aí no estúdio. Ô, Juliana Senna, quando a repórter, a jornalista também é mãe, fica mais fácil, né? Aí as informações vêm, né? Está com o conteúdo em cima, na ponta da língua, porque é a prestação de serviço, é a profissional, mas é também a mãe atenta e aí sabe de tudo quando o assunto é criança. Ô, Juliana Senna, eu estava conversando agora há pouco com o nosso Estevam Limana e ele prometeu o seguinte, que ele vai voltar já já falando de festa lá em Ascurra, de festa italiana. Eu posso te pedir se você também já tem um destaquezinho daqui a pouco do que você vai falar para a gente, porque também é festa aí na região do Litoral Norte, não é? Isso, daqui a pouquinho eu volto mostrando os preparativos da festa da Thainha, aqui em Balneário Camboriú. Sei que você vai ficar com água na boca, né? Porque a gente se conhece já de uma longa data, sei que você gosta de um peixinho. A outra apresentadora aqui, a Márcia, que sempre eu estou interagindo, também gosta de peixe. Daqui a pouquinho eu volto mostrando a festa da Thainha aqui de Balneário Camboriú. E agora sim, chegando crianças aí para tomar a vacina. Espero, né, que essa nossa participação agora ao vivo incentive os pais darem uma passadinha aqui no Posto de Saúde Central até as 5 horas da tarde, Zanotto. Muito bem, então aí agora ao vivo a gente mostrando ali as crianças chegando com os pais, com os responsáveis para tomar a vacina. Ô, querida, aparecesse na TV, ó, VSV, ó, tá aí, ó, tá aí toda bonitona aí, ó. Agora vai lá tomar a sua vacina, criança, é muito bacana, né? Meio dia...